Boa noite. Começamos 2019 desejando em nome de toda a nossa equipe um ano repleto de saúde e felicidade a todos que acompanham o Operação de Risco. Hoje você vai rever as ocorrências que deram um grande trabalho para a polícia no último ano, que foi marcado por muito bate-boca e confusão. O Operação de Risco está no ar. É hora de ação. Solicitação do SEAD aí para deslocar até a 18 da expansão, fazendo as ilhas de fato aí. O cara com a faca ameaçando a esposa grávida. Estão deslocando para lá para averiguar. Estamos chegando aqui no local já, para averiguar. O Preciso do Peróis aí é 23 de nove. Ele está com a minha cunhada lá dentro e já deve ter sepaqueado, ela deve ter marcado, ela todinha lá dentro já. Ele já estava desde o centro dos dois pagos na mão. Vem, só chama ela que ela vem, que ela está escondida lá dentro no barra clássico. Vamos mandar abrir ele para nós. Mãe na cabeça. Mão na cabeça. A gente quer saber o que está acontecendo. Vamos na cabeça. Vamos lá, vamos na cabeça para lá. É minha casa. Bota a mão na cabeça e encosta a Deus. Abraço perto, vai. Cadê a faca de você estar ameaçando o pessoal? Eu não estou ameaçando ninguém, não, moço. Não estou ameaçando ninguém, não. Você estava brigando aí, cara? Não, cara, não tem brilho aqui não. Estou na minha casa, cara. Estava cozinando o fredo na minha casa. E por que a gente chamou a polícia? Eu não sei, estou na minha casa. O agressor aparenta estar embriagado. A mulher está em estado de choque. Boa noite, senhora. 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 É só bebida ou tá cheirado? É só bebida, parceiro. É só bebida. Só bebida. Tem um cara de gola aqui, parceiro meu também, que é cana. E por que que tua mulher tá falando que tu bateu nela? Vai, manda ela provar. Explica na câmera ali. Manda ela provar, manda ela provar se eu bati nela. Tem a digital? Tem. Tem a digital? Tá. Então manda ela provar então. É. Manda ela provar. Porque a cara tá dizendo que eu bati, manda ela provar. Explica aí pra câmera. Você não beijou ela? Tem que ter a prova? Mas aquele box na cara dela. Tem que ter a prova, não tem? Tem que ter a prova? Tem que ter a prova, não tem? Não é polícia? A tua mão tá machucada, cara. É, minha mão tá machucada aonde? Virei, virei. No rosto. A tua mão tá machucada aonde? Aqui ó. Isso aqui, isso aqui é de serviço, parceiro. Isso aqui é de trampa. É de serviço eu te provo. Não, vamos pra trás disso. E no rosto? Isso aqui é de prova. Isso aqui é de prova. É de serviço. Eu provo. Nunca atingi ela. Isso aqui é de serviço. É de prova. Cadê o que? Nariz? Você quer que eu provo, parceiro? Quer que eu provo, eu provo. Mano, mano, eu provo, eu provo. Fala baixeiro. Eu sou é homem, pô. E tu é aqui? Você só é homem. Hã? Esse arranhado que ela fez? Não, foi não. Foi não. Foi não. Você quer de serviço, parceiro. Eu trabalho em lava jato, eu trabalho em lava jato, parceiro. Você quer de serviço. Aqui é 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 de serviço. Daqui ó. É de serviço também. Aqui, ó. Aqui, perto do olho. Entendeu? Aqui foi da van. Foi da van que eu lavei. Aqui ó. Foi da van que eu lavei. Serviço. Aqui tudo é de serviço. Entendeu? É de serviço, parceiro. Eu te provo pra tu. É de serviço. É de serviço. É de serviço. Eu provo pra você. Eu provo pra você não ter agressão. Eu provo pra você. Tu vai chegar um ponto de te matar. A polícia é uma coisa mais grave. Mais grave. E você tá grave. Sei lá. Então... Inércio pra mim. Pra mim é inércio. Pois é. Sua nariz tá inchadão aí, ó. Quanto tempo de paponha dele? Essa é a segunda vez, né? Segunda vez? Toda vez que ele fica aqui. Tudo em seguida assim? Não. Ficou nervoso aí na rua. E daí... E vocês se ligaram por quê? Os papais. Cada ele mesmo na rua. Por mim ela pode ir pra delegacia pra onde ela quiser. Só quem agrediu ela não foi eu. Foi não, né? Eu não bati nela. Eu não bati nela. Quem agrediu ela não foi eu. Por mim ela pode ir pra delegacia pra onde ela quiser. Até pro filho do Lula. Se ela quiser ir, ela pode ir. Até pro filho do Lula. Se ela quiser ir, ela pode ir. Entendeu? Tá beleza, então. Cuidado. Cuidado. Com todo o respeito. Posso falar com o senhor? Por mim ela pode ir até pro filho do Lula. Se ela quiser ir. Mas vocês, ela pode ir. Mas quem agrediu ela não fui eu. Eu tô respondendo. Ali deu a lesão corporal. Eu tô respondendo. Voltou a agredir ela no momento? Não. Não sei não. Não sei não. Ali deu a lesão corporal e tudo. E eu tô respondendo. Minha cadeia acaba em agosto agora do ano que vem. E eu tô respondendo. Sargento, pela sua experiência como policial, isso acontece uma ou duas vezes somente? Ou vai a vida inteira? Não. Isso aí agora... E agora é de rotina agora. Isso aí virou saco de pancada. A primeira, a segunda, agora o resto, meu camarada. Agora é só cemitério aí. Se não tiver atitude, só cemitério. Essa é a experiência que nós temos aqui de rua. Toda vez que acontece um caso desse, quando passa um mês, dois meses aí... Nunca é a última vez? Nunca é a última vez. A mulher resiste e não vai prestar queixa. A gente, uma situação triste, né? Cara, é uma situação muito triste. Tendo em vista aí que ela já foi lesionada por ele. Já foi esfaqueada, né? A tentativa de homicídio que ele esteve em cima dela. Agrediu ela hoje. Foi espancada com o rosto todo inchado, como vocês viram lá. E ficou por isso mesmo. Nesse caso aí a gente não pode fazer nada. Tendo em vista que a vítima não quer deslocar até a DP. Entendeu? Então ficou... Agora ficou a carne deles dois aí. Não tem como a gente deslocar a DP sem vítima. Uma mulher que tá sendo agredida no meio da rua do banheiro. E a mesma ainda está com o recém-nascido no colo. Como é que aconteceu aí, senhora? Ele aqui, é? Qual foi dessas facas que foi usada aqui? Pegue a faca aí. Pegue a faca aqui pra gente. Qual foi a faca que foi usada? É, o Copom acabou de ratiar uma ocorrência de desinteligência em via pública. É... Um vez de fato, né? A viatura tá indo pro local e nós estamos indo no apoio. Bom dia, senhora. Nossa! Nossa, você não tá me filmando, não. Eles sempre brigavam, viu, moço? Ah, é? Briga de namorados aí. Então eles sempre brigaram. O que aconteceu hoje? Um, dois dias. Eu cheguei ali embaixo, ali perto da casa da tia dela. Aí ela me viu, né? Já saiu correndo entrando pra casa dela. Pra casa da tia dela. Aí quando eu fiquei lá do lado de fora, né? Ela pro lado da vida, mexendo comigo, dançando. Fica cenando pra mim, né? Me provocando. Eu fingi que a Pulcão fiquei assim, do lado da porta da tia dela. Quando ela botou a cara, me tacou o negócio, né? Já foi preso uma vez ou não? Foi preso no quê? Não. A gente pega da parede, João. 180. 180? Você tava com o quê? Carro roubado. Carro roubado? Mas você comprou o carro ou você pegou o carro e... Tava dentro do bairro. Hum. Essa lesão aí, foi ele fez ou foi? Oi, moço, agora. Ele acabou de tacar um alicate na minha cara. Eu tava na minha tia ali, ó. Um alicate que jogou em você? Um alicate de unha, moço. Tá vendo aqui, ó. Tá tudo. Eu dormi na minha tia, onde que eu cheguei da escola. Ela foi me buscar no ponto por causa dele, entendeu? E eu fui pra casa dela. Porque dia de terça-feira, minha mãe não dorme em casa. E aí eu não quis dormir só por causa que eu tô com medo, moço. Eu não tô conseguindo viver. E você mora onde? Aqui na rua de cima. Você mora com quem? Com a minha avó, meu padrasto e minha mãe. E eu não tô conseguindo viver, moço. Eu não tô saindo na rua. Então, mas pela que a gente tá ouvindo aqui, essa briga de vocês já vem se arrastando há um bom tempo, né? Porque ele não aceita, moço. Ele não aceita. Eu já fiz B.O. Ele não aceita que eu termino. É mentira. É verdade. Ele não aceita separação. Ele não aceita, entendeu, moço? Ele quer que eu fale. Ele me mandou um monte de mensagem. Meu celular descarregou. Mas tá lá me ameaçando, falando um monte de coisa. Tá tudo as provas lá que tá descarregado, moço. E eu falei, não quero, não vou conversar com você. Não tenho mais nada com você. Tá tudo lá, entendeu? Tá bom. Então a gente vai até o PS, passar você no PS, e depois deixar vocês na delegacia, tá bom? Acabou. A tia me agrediu duas vezes. Eu fui lá, fiz B.O., fiz tudo e não resolveu, moço. Não resolveu. Ele fica me perseguindo, fica vindo atrás de mim nas ruas. Entendeu? Hoje eu tava na minha tia, viu? Me atacou o alicate, ó. Só que ele acha que eu fiquei com o amigo dele. Só que eu não fiquei. Todo mundo sabe, entendeu? Todo mundo sabe. E eu terminei com ele já faz tempo. Ele fica me perseguindo, indo na minha rua. Todo mundo tá me buscando na escola por causa dele. Eu tô com medo. Eu não tô saindo de casa mais. É esse tipo de coisa. Não é um tranquilo. Mas é aquela tal coisa. Triga, hoje e amanhã vão de novo. E assistam esses trigamentos. Já tem anos que estão assim. Então é só trabalho que dá pra vocês, se você tá fazendo outra coisa melhor. Mas tudo bem, a gente vai chegar lá. Depois de atendida no hospital, a jovem é apresentada na delegacia, junto com o agressor. As partes haviam realmente entrado em desinteligência pelo local. Inclusive uma delas tava com uma lesão bem leve. Conduzimos lá mesmo até o hospital, né? Pra poder ser medicada. Foi medicada, liberada. Posterior foi conduzida ao 25º DP. Estamos indo pra uma ocorrência despachada pelo botão de desinteligência entre família. Chegando no local, vamos averiguar o que está acontecendo. Boa tarde, senhora. Será que tomou a polícia militar? Foi. O que está acontecendo? Dá uma olhada. O que foi isso aí, senhora? O que está acontecendo? Jogaram... Jogaram massa. Massa? Massa? Cimento? É a vizinha da senhora que jogou? Você está ciente do que está acontecendo? Não, mas a gente está jogando massa. Não está caindo lá embaixo. Não tem como cair lá embaixo. Olha a perna da senhora como é que está de cimento lá. Não tem como cair lá embaixo. Se quiser subir lá pra dar uma olhada... Falou que é até no olho dela o cimento. Não. Botei a tábua tudo direitinho. Não tem como cair. Deixa eu dar uma olhada lá, vai? Essa água mesmo nem corre. Não tem como cair. Ele ainda... Ele falou que tava até caindo água aqui, ó. O problema pode ter sido isso aqui, ó. Vocês fazendo aqui, ó. Mas não tem buraco. Derrama cimento lá, cai lá na casa da mulher lá, meu. A mulher olhou lá pra cima, caiu cimento no olho dela. Se você der uma olhadinha aqui, você tá vendo que escorreu massa lá, né? Não, escorre, escorre. Escorreu a massa, caiu lá embaixo, né? Mas, ô, caiu lá. Como que ela lambuzou o olho e a perna dela? Por debaixo do vestido? É. Por que vocês acham que ela tá fazendo isso aí? Ela nem gosta nem de mim ela gosta, meu. Ela não é uma macumbeira dela. Aí tem a mãe do meu cunhado, tem a outra que é do SAMU. E é só ela. Só ela, só ela. A encrenca é só ela. É só ela. Todo dia tem uma encrenca aqui. Ou é de algum caminho na porta, ou é de alguma coisa. Ou é a areia que escorre porque a chuva leva, ela briga também porque a areia tá na porta dela. Todo dia, todo dia é a mesma coisa. Vou levar as duas partes até o 90DP, tendo em vista que não é a primeira vez que eu venho atender ocorrência aqui nesse local. E como não tem solução, né, agora tem que ir pra delegacia. A mulher que chamou a polícia passa mal e desmaia. Chama o... O Annie Ferreira aí, para levar no PS lá. Você quer ir pelo socorro? A senhora toma remédio para a pressão alguma coisa, senhora? Não toma, ela é estadia. Ela tem que levar lá no PS, tá? O que que aconteceu, senhora? A senhora ficou expressada pela situação? Eu estou aí, pertei essa moça. A senhora não quer ir pra delegacia? Quer resolver por aqui, conversar com seu vizinho? Acertar esse problema aí? Eu tô com medo. Eu tô com muito medo. Medo de que, senhora? Não há necessidade de ter medo de nada. A gente tá aqui pra resolver o problema. Eu tô com muito medo. Ele falou que não foi a intenção dele, e ele queria pedir desculpa pra senhora que não vai acontecer de novo. Mas dá pra entrar no entendimento ou não? Sim. Tá, mas na parte do senhor? Na minha parte, tá tudo bem. Ó, eu vou resolver no caso dela, tá? Não vai pra delegacia. A gente não quer ir pra delegacia. O senhor já dá um jeitinho de não cair as coisas aqui. Tá bom? Aí fica tudo certo assim. Na residência, houve uma briga de vizinhos pelo motivo de um pedreiro estar fazendo obra da vizinha ao lado e deixou derramar massa de cimento, né? E ia causar problema na solicitante. Mas com conversar, passado o tempo aí, conversamos, conseguimos contornar a situação, né? Após muito bate-boca, funcionário e patrão resolveram trocar socos no meio da rua. Tudo começou porque o prestador de serviço foi flagrado agredindo uma mulher. Qualquer ocorrência aí, seja de grande ou pequeno pote, cuja top está em condições de atendê-las. Chega um chamado pelo rádio. A equipe se dirige para o local. Os policiais desembarcam e flagram dois homens se atracando no meio da rua. Você não sabe respeito! Você quer mais! Agora é comigo! Chega! 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 Você pode ajudar! Você pode atrapalhar! Você pode atrapalhar! Chega! Chega! Vai pra tua casa! Vai pra tua casa! Vai pra tua casa! Já deu! Já deu! Chega! Não! Desculpa! Você também não pode atrapalhar! Não! Não! Eu quero conversar! Pra mim chega! Eu estou tentando te ajudar! A equipe assume a ocorrência! O clima é tenso! Esse homem de camiseta branca está bem alterado! Não é a primeira vez que eu acertei a esposa! A grande é a cunhada! Que está aqui dentro! Agora pra mim chega oficial! Não vai! Pra mim chega! Eu não aguento! Eu acho que vocês me entendem! Todos sem paciência! Mas pra mim chega! Tá bom meu filho! Tá bom! Ele falou mesmo que quando chegar aqui ele vai dar na cara da minha irmã! Aí eu falei que se ele desse na cara da minha irmã eu ia chamar o preço pra ele! E aí continua o que ele só deu! Só bom meu filho! Papai! Eu não vou deixar de uma criança ele vai dar na cara da minha irmã e ele vai passar da criança e eu vim doido! Falam dois anos e... Eu não vou ver! Paiado! 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 Eu aperei com ele! Eu não vou deixar você! Eu ia me dar pra mim! Eu ia me dar pra mim! O que o senhor é dele primeiro? Primeiro... Eu sou casado com a prima da esposa dele! Sim! Então eu odeio agressão a mulher! Sim! Então quando a gente chegou aqui ele acreditou! Deu um tapa na cara dela! Quem que é a esposa dele aqui? Ela aqui! Ele deu um tapa na cara dela agora? Isso! Aí começou a agressão! Falei cara para! E você viu? Vi! Aí eu tô tentando separar! Tentando separar! Aí ele apelou comigo! Ele veio pra cima! Aí ele veio pra cima! Eu falei comigo eu sou um homem! Eu sou homem! Eu acho que você é homem! Você sabe que homem nenhum! Eu não vou tentar falar na cara! Aí ele... Falei! Agora não dá pra aguentar não! Parceiro! O que que você tem pra falar de quem bate de mulher? Eu não gostei do que você faça! Não! Não! Para com isso! Vamos trocar e aprender! Vamos trocar e aprender! Não tem ideia! Deixa eu conversar com a mulher! Porque ele me ajuda no meu trato! Vai ser assim! Ajuda! Ajuda e não nega ajuda pra ninguém! Mas olha! Não! Vamos conversar com a outra coisa aqui! Por favor! Por favor! Você tem que entender que mulher é frágil mais do que a gente! Você sabe que... Ô! Tu vai conversar comigo ou não? Não! Fala o seguinte! Quando você tiver de cabeça aqui... Não! Aqui e agora! Porque você me ajuda quando eu preciso! Ajuda! Ajuda! Não! Vem cá! Parceiro! Por que que você bate em mulher? Por que que você bateu nela? Eu não cheguei a bater em mulher! Ele viu! Ele viu! Bateu! Bateu! Você bateu! Ela tá falando ali ó! Você bateu! Cara! Por mais raiva que a gente tem... A gente não pode se contar com o tapa! A mulher é bem mais frágil que a gente! Concorda por céu! É normal ele fazer isso? Não! Nunca vi! Por que que você agrediu ela aí no meio da rua? Por que que ela fez no passado? Ela tentou matar minha filha! Ela tentou matar sua filha? É! E se ano passado você tá resolvendo isso aí hoje? É porque sempre vai ficar na minha mente! Os dois brigões estão visivelmente embriagados! Com os ânimos mais calmos, colocam as diferenças de lado! Você bebeu alguma coisa? Usou drogas? Bebi água, bebi refrigerante e não uso drogas! Se quiser tirar o exame aqui... É a primeira vez que você agrediu ela? É! Tem passado? Não, não! Agredi não! Eu não agredi mas ele deu! Só que eu falei pra ele! Eu falei, na minha frente... Na minha frente você não bate nela! E não bate nem não, policial! Porque tipo assim... Cara, a gente sabe... Eu sou homem, você é homem... Ele também é homem... A gente sabe a força da gente... Fala com os paponetes, cara! Mas eu não aceito nem não! Não aceito nem não! Não aceito de lado não, cara! Você trabalha com ele? Trabalho! Eu sou padrão com ele! Nenhum participado que vai ser representação vai ficar por aqui mesmo! É a época dele sentado ali, de camiseta azul! Ele é meu irmão! Então, a gente tava tudo em casa... Ele começou a ficar assim depois que ele começou a usar droga! Entendeu? Depois que ele começou a usar droga, ele ficou assim! Eu tenho duas filhas pequenas... E começava a dar risada alta, ia pro banheiro e dava risada alta! Toda a gente ainda tá dormindo! Para, por favor! Eu vou matar ela nem em casa! Dá um jeito! Eu vou matar ela nem em casa! Pai, quem tá falando com você? Pera aí! Eu tô chegando... Eu tô no bar aí... Aí... O que acontece? Aí ele fica chamando minha mãe... De nome feio... Fala que vai matar minha mãe... Fala que vai chamar minhas tias nos parentes que não sei o que... Pra poder tirar ela dentro de casa! E sendo que esse dia mesmo ele deu um trabalho... Pegou a musculeta do cara... Bateu lá embaixo perto da escola... Quem precisou pagar foi meu pai e minha mãe... Senão ele ia morrer! 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 Não aconteceu nada! Minha mãe é ignorante, brava... Não gosta de mim! Gosta mais do cunhado que eu! É isso a vida! Mas eu não sei por que... Mas de dizer assim pra vocês... Na sinceridade assim... Que eu quero viver minha vida feliz! Mas nada com eles perto! Eu queria... Eu gostaria mesmo que minha mãe... O que você usou isso? Eu praticamente não usei nada! Usei cigarro, pelo menos! Por favor! Você bebeu o que? Eu bebi não! Você não bebeu nada? Não usou nenhum tipo de droga? Não! Provavelmente eu juro pra você... Eu uso sim praticamente... Mas não por vício! Eu uso por minha conta... Por minhas coisas necessariamente! Mas coisas que eu não sou viciado! Coisas que eu sou... Que eu sou... Que eu posso provar você! Que eu não sou nóia! Eu sou nóia que é uma pessoa que você não tá ligado pra vida! Eu ligo pra minha vida! Mas provavelmente eu quero alguma coisa... A oportunidade certa! Coisa que eles não querem! E eu quero praticamente... Tá! O negócio é o seguinte... O negócio é o seguinte... A cara é dos seus pais, certo? Seus pais estão falando que não querem você aí! Beleza? Por quê? Porque você anda quebrando as coisas aí... Você anda agredindo o pessoal... Entendeu? Fica gritando dentro da residência... Se não tá bom pra você... Pega suas coisas e vai embora! A cara é deles! Certo? Tá entendido? Porque não vai vir uma viatura todo dia aqui... Pra vir trocar ideia com você! Tem lugar pra você aí? Não tem? Então você vai ensalar sua brisa aí... Vai conversar com seu pai lá... E vai resolver isso daí! Beleza? Viatura vai precisar voltar aqui... Pra resolver problema aí... De pai, mãe e filho aí? Não! Não? Tem certeza? Se eu voltar aqui? Não, considerado não! Mas por que causa? Se eu precisar voltar aqui? Porque você tá dando uma de valente aí... Você trabalha? O que que você faz? Não trabalha nada! Você não trabalha? Você vive na custa deles? Oi? Provavelmente eu custo sim... Mas provavelmente que eu não uso... Coisa necessariamente... Eu uso... Eu evito... Então... Então se você quer... Então se você quer sua independência... Se você quer fazer o que você quer... Procura um lugar pra você aí! Beleza? Procura um serviço! Vai trabalhar, meu! Já tá com 17 anos já! Se ele tá dando problema... Você vai ter que procurar um... Demais, demais! Um juizado pra ele ficar alguma coisa assim! Mas eu já fui... Não sabia... Já fui... Já foi no Conselho do Telar... Já foi no Conselho do Telar... Eu ia picar uma faca nele! Só uma porrada que ele tá na minha cara! Calma, maluco! Calma! Eu ia dar uma porrada no meio da cara dele! Calma! Eu ia picar uma faca nele! Ele ia atravessar do lado do outro! Eu morava... Ele correu! Ele foi pro lado do outro lado lá! Eu morava no Engar! Aí ele saiu correndo! Que meu chê também saiu com ele atrás dele! Porque ele bateu no meu pai dele! Foi esse dia! Passa alguma coisa? Ele joga... Agora você tá com a mãozinha! Tá com a mãozinha agora! Vai obedecer nós! Se eu obedecer, você tá! Tá na lama! Tá na lama! A mãe já foi orientada, o pai... Entendeu? Como ele é menor ainda, tá sob responsabilidade deles, né? O maior aí já... Já... Ele já sairia de casa, né? Que aí ele já tomaria conta da própria vida dele! Mesmo depois da lei do feminicídio, a violência doméstica continua preocupando as autoridades. Os boletins de ocorrências indicam que o maior perigo da mulher está dentro de casa e envolve o próprio companheiro. A mulher está sendo agredida no meio da rua do banheiro e a mesma ainda está com o recém-nascido no colo. Fica na proximidade da liga panificadora... Conjunto da... Na quadra C, próximo à casa de... Quadra C, próximo à casa de... O que aconteceu aí, senhora? Ele aqui é? Não, deixa de conversa. Nós já estamos sabendo da história. Tu cortou o cabelo da tua mulher. É? É isso? Nós estamos sabendo da história já. Não, não, que é isso. É uma conversa. Vai lá pelo fundo lá. A senhora... Rapaz, ninguém faz isso com a mulher não, rapaz. Não, fica na toa aí. Fica na toa. Olha, mulher, ninguém se bate com a espanta não, entendeu? Eu fiz a espança com ela não. Falou, deixa de papo remato. Encosta aqui, encosta aqui. Nada aconteceu, não. A gente só discutiu, mas não fiz isso, pelo amor de Deus. 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 Olha aí, olha aí. Calma, senhora, calma. Aqui ninguém tá batendo nele, não. Aqui ele tá só fazendo a condução. Olha o que é que ele fez com a menina. Errei, senhora, mas vem aqui. Ei, senhora, o que foi que aconteceu? Explique aí. Não, porque... Ele cortou o seu cabelo. Cortou o cabelo da senhora. Eu tenho medo. Ele usou faca, qual foi? Quanto tempo você mora com ele? Faz um ano. Um ano, essa filhazinha é sua? É, medo dele. Ele bateu muito na senhora, bateu? Deixa eu ver sua mão aqui, ó. Me tirar, bota no meu. Olha a mão cortada aqui. Meu Deus, eu não tenho medo. Olha a situação da mão dessa senhora cortada. Eu tenho medo. Só tem medo dele? Tenho. Ele sempre lhe mata? Não, eu tenho medo. Tem medo dele lhe matar, não é isso? Tenho. O que é a faca? Mostra a faca que ele usou lá pra gente. Eu tenho medo. O que é a faca? O que é a faca? O que é a faca? A senhora botou onde a faca aí? Não, me dê não. Não, não. Não, não. Não pode ter pena não senhora. Não diga isso não. Esse é o feio, viu? Aí você agrede ela direto? Não, eu sei. Mas aí violência doméstica é crime. Você sabe disso, né? Nós discutimos duas vezes porque ela... Fala, vamos lembrar. Conte a verdade. Ela está tendo um caso com uma pessoa. Ah, então o senhor descobriu que ela está tendo um caso com outra pessoa. Você descobriu isso? Nós discutimos, aí nós discutimos e eu mandei ela embora. Você mandou ela embora hoje de casa? Ela realmente não estava a jeito com as coisas que ela estava com a mãe dela, né? Aí você descobriu que ela estava com outra, é isso? Mas aí isso aí não justifica o senhor para você bater nela. Conte a verdade. Pois é. Conte a verdade. Desculpa. Olha, ela está lesionada. Ela está com um bebezinho, ó. Conte a verdade. Conte a verdade. Eu não te traí. Tu tá indo te trair. Eu não te traí. Eu só falei que ia embora. Conte a verdade. Não faz isso comigo, não. Mas, olha, como é o nome do senhor aí mesmo? Que fica, nem apesar de que ela estiver ali traída ou não, não sei. Mas você não pode fazer esse tipo de coisa. Você mudou ela embora. Aí ela falou, aí nós estamos... Pois foi assim, meu filho. Por favor, entenda. Aí ontem nós discutimos de novo. Ela me rasgou assim, etc. É, mas aí só usou uma faca, ó. A gente vai mostrar aqui. Mostra aqui, senhora. Aqui, ó. Olha o dedo dela aqui, ó. Cortado. Esse aqui é o seu dedo, é o dedo, né? Olha o dedo dela aqui, cortado. E... Se ele contar a verdade, eu também conto. Pô, conte a verdade. Conte aí pra gente. A verdade. Tem que chamar aí, não tem? Vai, conta. Tem que chamar aí. Eu não sou de mentira. Ele fez o quê com você? Antes, nós brigá... Dois dias atrás nós tínhamos brigado. E ele me bateu na minha cara, que eu está doído. Bateu que hora? Eu estava com dois dias atrás, que ele bateu na minha cara. Aí a mãe dela arrumou o dia pra mim ir embora. Ele pediu no meu carro, ajoelhando, que eu não posso que ele ia mudar. Eu acreditei. Aí eu não... Aí eu fiquei assim, né? Vou pegar aquela coisa me batendo. Aí eu disse assim... Eu disse assim, não. Pode falar. Falei, tá bom. Eu não vou. Eu vou ficar. Eu vou acreditar em tu. Aí olha, eu fui embora. Você pediu pra ir embora? Mas ele sempre bateu em você? Sempre. Diz que eu estou traindo ele. Então você... Você agora cansou de apanhar. Resolviu, criou coragem. Agora você está com a sua criança. Qual é a idade da sua criança? Deu mês. Deu mês, né? Não. Me dê a faca aqui, ó. Aqui é a faca. Aqui é a faca da... Ela guardou a faca, ó. A faca... A faca que ele usou. As facas aqui. Mostra aqui pra gente. Me dê a faca grande. A faca que ele usou foi a grande ali, ó. Foi a grande ou foi a pequena, minha jovem? É. Me dê aqui. A faca aqui. Qual foi? Essa daqui. Mas deixa eu ver. Tem duas facas aqui, senhora. Não, mas com essa daí, não. Essa daí ela está escondida aí. Há muito tempo que eu exponho de barro de guarda-roupa. É. Eu não lembro as facinhas, não. Não, a gente vai vir aqui. Vou perguntar ela aqui. Senhora, vem cá, por gentileza. Qual foi dessas facas que foi usada aqui? É. Pegue a faca aí. Pegue a faca aqui pra gente. Qual foi a faca que foi usada? É essa. Ela aí, pega aí. Foi essa faca aqui. Não, não. Eu sabia que pequena que ele estava com ela. Qual foi que ele usou pra cortar o seu cabelo? Eu nem lembro mais, sei lá. Qual foi? Diga aí. Mas tanto faz, tudo é faca. Qual foi? Foi essa faca aqui pequena, né? Daí ele contou a história e disse que você tinha traído ele. Isso aí pra gente não não. O importante aqui é a violência que ele fez contra a senhora. Como foi lá? Explica pra gente aí. Eu tô falando sério. Ele chegou... O jeito que ela não quer que o FIDA seja prejudicado, né? Ela conte a verdade. Certo. Aí como foi? Explica aí. Ele começou a bater você desde que hora? Não, foi não. Eu falei pra ele que eu ia embora, né? Aí ele disse assim, não, não tem dinheiro, sei o que e tal. Aí eu falei, eu quero ir embora. Aí que não deu ver de nada, ele pegou a faca e ela. E a faca tá até torta aqui. Falar a salvação? Por que vocês brigavam? Na verdade... Ciúme. Ciúme? Ciúme. Ciúme por conta do quê? Por conta de outra pessoa. Certo. Certo. Você acha que ela tava extraindo ou ela tava extraindo mesmo? Certo. Tava me traindo. A briga será resolvida na presença do delegado. Certo. Tá armado, mas de arma branca, né? E tá sequestrando essa mulher que tinha um relacionamento com ele. Bota a mão na cabeça. Bote a mão na cabeça. Bote a mão na cabeça. E vem caminhão de costas. Bote a mão na cabeça e vem caminhão de costas. Já no começo do patrulhamento, surge o primeiro chamado. Uma briga dentro de um ônibus. O que que tá saindo? Não brigando aqui dentro. Meu Deus! Passa a briga aí, por favor. Solta! Bora, larga aí! Bota a cabeça, todo mundo! Bora, bota a cabeça, polícia! Bora, desce! Desce! Desce aí! Desce e voltou! Desce! Bora, desce aí! Bora, desce aí! Desce aí! Desce aí! Desce! Desce aí! Desce! Desce logo, rapaz! Desce! Mão na cabeça! Bota a mão na cabeça! Bota a cabeça! Desce, tá me agredindo! Coloca a mão na cabeça aí! Coloca a mão na cabeça! Coloca a mão na cabeça. Coloca a mão na cabeça! O que que foi? O que que aconteceu? O motorista implicou comigo. Foi pra cima de mim chamando de canado. Não tinha a mão na cabeça. Não tinha a mão na cabeça. Fale, sim! Já já eu volto essa versão de cima. Pera aí só um minuto. Coloca a mão pra trás aí, hein? Coloca a mão pra trás, hein? Você tem que dirigir. Senhora, 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 calma. O filho estava andando. Não. Minha esposa estava sentada e eu sentado. Eu segurando o mais velho. Você estava aqui na frente. Aqui? No prevencial. Aí o motorista brigou comigo e falou, segura esse menino. Eu falei, tudo bem, você estava certo. Aí eu fui passar o rolê. O motorista falou, ei, eu parei para ele. Ei, não é esse menino, é meu filho. Você respeita minha família, senhor. Se respeita e começou, ah, você é isso aqui, você é aquilo. Você está botando outra criança para a senhora. Eu não botei criança nenhuma. Ela simplesmente saiu do banco e eu puxei para ela. Você é isso e o cara simplesmente me colocou comigo. Entendeu? Vem me chamar de moleque. Porque eu sou isso, eu sou irresponsável. Eu não vou aceitar isso. Como é que eu vou aceitar isso? Eu vim da minha escrita para minha família. Tá, fica aí. Olha o que que fez comigo aqui. Tá, fica aí. E aí, o que aconteceu? O que aconteceu? O rapaz falou o seguinte. Eu estava vendo ali, ele estava com duas crianças. Aqui eu sentado. Eu respeito o serviço de todo mundo. Aí tinha uma criança sentada aqui e outra aqui. A menina vinha para cá e para cá o tempo todo. Aí eu peguei passando ali e falei, rapaz, segura essas crianças. Certo. Porque se eu frear aqui, você vai cair. Aí beleza. Ele pegou uma criança e botou no colo da outra aqui. Eu falei, olha, não pode ir aqui na frente. Isso aqui, se eu frear, ela vai cair e vai se machucar. Segura essas crianças aí. Certo. Aí beleza. Aí quando chegou bem aqui, ele falou, acho que foi para passar a roleta. Aí ele foi em mim aqui e falou, olha, não é essas crianças não, é meu filho. Eu falei, para mim é criança, não sei se é seu filho. Aí ele pensou, ela vai gritar. Eu peguei e falei, olha, não sou nenhum vagabundo não, estou trabalhando. Aí o primeiro foi para me dar uma porrada. Aí eu segurei ele, prendi ele aqui, olha. Esse sangue é... Ele acertou. No meu nariz, olha. Ele pediu para o aluno segurar o menor aqui na frente. Aí o rapaz freou aqui, o motorista freou. Aí as duas crianças foram para frente. Aí o motorista foi querer falar com ele numa boca. Ele foi querer dar uma de... Machão. Machão. Aham. Isso aqui foi a confusão, mano. Aí ele partiu para o de 903 do motorista, né? No volante. No volante. Ele parou. Coloca a mão para trás. Ele parou. Coloca a mão para trás. Coloca a mão para trás. Eu estou errado ainda. Não, coloca a mão para trás. Sim, eu sei que você é cidadão. Sim. Aí ele parou o ônibus e partiu para cima. Ele parou e partiu para cima. E como é que você estava lá no lado motorista? Porque ele partiu e a gente se atrapou, ué. Eu falei, me respeita. Eu não estou pedindo carona para ninguém. Para ninguém eu estou pagando. E seus filhos estavam soltos aqui no ônibus? Então, meu filho estava sentado comigo. E ele estava comigo. Ela segurando esse aqui e essa segurada no varão do ônibus, sentada. Entendeu? Aí ele falou, ó. Se eu parar isso aqui e bater aí, é responsabilidade de você não? Eu falei, tudo bem, mas eu estou segurando eles aqui. Eu sei que é responsabilidade de mim. Aí eu fui sair para pagar a passagem. Eu falei, olha senhor, esse menino não é meu filho. Você respeita minha família. Eu estou aqui, estou pagando passagem, não estou pedindo carona para ninguém. Aí eu simplesmente, esse senhor parou o ônibus. Parou o ônibus. Tinha um outro senhor que viu tudo assim, estava até para botar o ônibus. Cadê o outro senhor? Porque a testemunha diz que você que partiu para cima dele. Ele parou o ônibus. Tem uma testemunha lá no ônibus, que fala que você que partiu para cima dele. Olha o quanto de ônibus que estava aí. Olha o quanto de pessoas que estavam aí. Só uma testemunha? Não, a testemunha está ali dentro do ônibus, que fala que você que partiu para cima dele. Não, cobrador não. Eu não partiu para cima. Ele partiu para cima. Você partiu para cima dele e o ônibus ainda estava em movimento. Ele parou o ônibus, ele parou o ônibus, do jeito que dá aqui. Ele parou o ônibus, eu falei, ó, eu não estou pedindo nada para você. Ele começou a abanar o dedo na minha cara. Tem alguma testemunha sua, hein? É o pessoal que estava aqui, né? Ele partiu para cima do motor. Não, senhora. Não, senhora. Está vendo? Como você que partiu para cima. Todo mundo falou que você partiu para cima do motor. Por que eu ia fazer isso? Não, não sei por que não. Isso que eu quero saber. Não, nem eu sei por que. Por que eu faria isso? Coloque a criança no seu colo, porque se esse menino se machucar, a responsabilidade não é minha, é sua. Uhum. Ele ficou quieto, depois ele se levantou e começou a discutir com o motorista. Uhum. E colocando o dedo na cara do motorista, chamando o motorista para a briga. Ele colocou na minha. Não, senhor. Ele colocou na minha. Não, senhora. Não, senhora. Fica lá. Eu já ouvi sua versão. Estou ouvindo a versão das outras pessoas. Você aguarde ali. É o seguinte. Esse aí é um crime de lesão corporal leve, entendeu? Então, um crime de lesão corporal leve, ele é mediante representação. Entendeu? Então, depende de você representar ou não. Se fosse um crime de ação pública incondicionada, eu ia levar. Mas isso aqui eu realmente dependo da representação das partes. Certo? Eu vou ver com ele ali também, que ele está falando que você que partiu para cima. Eu vou dirigir. Pois é, não. Todas as testemunhas. Todas as testemunhas são ao seu favor. Todas as testemunhas são ao seu favor. Então, eu vou lá para frente aí para a delegacia. Vai para a delegacia? As testemunhas vai? Nós temos um motorista ali, certo? Estamos com duas testemunhas dele ali, do povo, beleza? Que diz que você partiu para cima. Ele está lesionado, aparentemente o senhor também. Vamos para a delegacia, certo? E lá o delegado decide o que vai fazer. Mas o ônibus estava cheio também. Sim, mas... E aí? Cadê as pessoas foram embora? A gente se apartou. Entra aí. Vai, você vai aí. Entra aí. Mas por quê? Entra aí. Entra aí, porque não... Não, entra aí. Você tem duas testemunhas dizendo que você foi agressor. Eu fui agressor. Entra na boa. 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 Certo? Eu estou vendo que você não é bandido. Entra na boa. Então, entra na boa. Não. Onde minha família vai? Ela vai na frente e vai com a gente lá. Nesse caso, ele é um crime de representação. Então, a gente vai conduzir as partes da delegacia e verificar aí qual é o entendimento do delegado. Os dois estão legionados, né? Mas pela versão das vítimas, me parece que um *** ali estava com as crianças soltas no ônibus. E foi tirar a satisfação com o motorista, porque ele chamou a atenção dele, porque as crianças estavam soltas. E acabou acontecendo essa briga. Porque você viu o meu status que se chegar ali de vulnerabilidade, ele me atracou e me jogou atrás. Entendeu? Tão é que se o espelho, o vidro que estava quase quebrando, eu estava empurrando assim o vidro para poder abrir, para não romper. Você não vê que minhas costas aqui devem estar lesionadas. Eu pensei que ele ia pegar uma faca ali embaixo daquele negócio e ia me esfaquear ali. Você acredita? Mas eu não arrumei briga com ele. Não fui... Você não tem que tirar a satisfação. Não, mas eu só fui... Hoje em dia, nosso mundo, nosso Brasil, não tem lei direito não. Pois é. Entendeu? Não tem lei. Você entende? Olha... De certa forma, eu até agradeço mesmo, porque senão aquele espelho ali... Esse espelho bem ali, ó... Bora. Ele estava trabalhando sim, mas... Não é porque ele estava trabalhando que eu também estava errado. Após uma discussão, o marido agrediu a esposa dentro de casa e, em seguida, a levou como refém em um ônibus. A polícia foi acionada e saiu em busca do coletivo pelas estradas que cortam o município de Teresina, no Piauí. Ao enquadrar o valentão, ele resolveu resistir à prisão. O irmão da vítima leva os policiais até a casa do agressor. Que namoram? Vira-te, der resmonte de Ruticos! Chega à informação que o homem arrastou a mulher à força pra um outro local. Ele subiu pra onde? Ele subiu em qual sentido, meu amigo? Ele subiu em qual sentido? Segundo, chegou pra gente que ele tava com arma de fogo, né? Aí que ele tinha invadido um sítio. Mas a situação lá aqui, pelo que a gente tá vendo aqui, é outra situação. Que ele tá armado, mas de arma branca, né? Ele tá sequestrando essa mulher que tinha um relacionamento com ele. Ele tá se deslocando pra uma cidade aqui vizinha e ele tá de ônibus, né? Possivelmente ele deve ter pego esse ônibus pra se deslocar até essa cidade. Aí vamos fazer a abordagem agora desse ônibus aqui pra ver a situação. Se eles se encontram aqui nesse ônibus. O coletivo será vistoriado. Bota a mão na cabeça. Bote a mão na cabeça. Bote a mão na cabeça. E venha caminhão de costas. Bote a mão na cabeça e venha caminhão de costas. No momento da abordagem, o rapaz não esboça a reação. Bote a mão na cabeça. Bote a mão pra trás. O que foi? Mil d Karairo? Hã? O que foi do meio do comigo, minha esposa? Pai lá com o cão? Eu desco, ele ainda está vendo nó. Desce, desce. O que foi, né? O que foi, é? Hã? Não sou nada não, doutor. Não sou nada não, doutor. Não, cara, peraí. O que foi? O que foi? O que foi que eu fiz? O que foi que eu fiz, meu amor de Deus? O que foi que eu fiz? Estou deitado. Estou deitado, o que foi? O que foi? O facão usado para agredir a esposa é localizado. Você está lá levando a mulher à força? Jamais, patrão. Amanhã vinha comigo, eu estava lá atrás, estava aqui na frente. Foi, eu confusou, o homem. Foi? Você foi, a ***. Tu conseguiu o que tu queria. É, meu filho, eu vou começar com você. Eu fiquei aqui, a gente ia cuidando para tu aí, para tu me botar na cadeia. Agora tu está acostumado para tu irmã. E aí, peraí. Não, 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 ele que era cavaleiro, porque ele era cavaleiro, eu estava aí a semana toda dia, eu peço o ano e fazer isso comigo. Nós estávamos um só que sem ser balado, aí ele chegou, toda vez é assim, ele bebe o que ele tem, chegou lá, puxou a faca, falou que mataram, mataram ele. Mas nem de hoje que vem me ameaçando, mas eu nunca o levei a sério, porque eu sempre falei matar a família, aí eu nunca, por causa da minha família a gente não faz tudo. Aí ele chegou, cortou os punhos, rasgou a briba, minha briba rasgou o dinheiro lá dentro e ele estava te levando a força, então? É, não, não, cara. Estava te levando para onde? E ele pesa dele para lá, porque eu saí para buscar meus filhos e assim, tá bom. Mas ele é assim, ele é assim, eu tentei ajudar demais, esse homem, eu bejei, eu tentei, eu já fui presa, fiz pacude, a família sabe, não é por mim, eu já me escapando, mas aí eu mandei, não tem como, ele fala que se eu não for, ele vai matar minha família, se eu fosse embora, ele ia chegar e acabar com tudo, ele falou que ia matar a minha princesinha, que tá com medo dele também. Se por sorte a polícia ajudou rápido, né? Graças a Deus. Você viu até aqui que ele aí tentou agredir a guarnição, tentou agredir o irmão da vítima, imagina que isso na nossa presença, imagina quando nós estávamos ausentes lá, entendeu? O derrubo que ele deve ter cometido nessa residência. Vai com ele aí. Aí nós vamos conduzir agora até a central de flagrantes para que as medidas sejam tomáveis. Eu nunca bati em mulher. Ela conhece Jesus Cristo. Eu nunca bati em mulher. Você nunca bati em mulher, por que você estava levando ela à força? Eu nunca levei, ela disse que ia comigo, eu estava levando até a marca na minha sacola, ela estava lá na fora, lá atrás, ela estava lá na frente, se eu estivesse sendo obrigada, ela estava agarrada com ela. Então o senhor é inocente. Hã? O senhor é inocente, então. Graças a Deus. Nunca cometeu nenhum crime. Na minha vida eu já cometi multa, mas já paguei. Então eu estou te acusando injustamente. Eu acho, cara, minha cara está queimando, me ajuda, pelo amor de Deus. Você está cheia de testemunha que você estava agredindo ela no sítio e depois arrastou? Eu nunca toquei nela, amigo. Nunca toquei nela, viu, eu ganho e matamos nela, eu lutei. Epa, epa! E a vítima, depois de nós chegarmos aqui à central de flagrantes, nos relatou que ele havia estuprado uma filha dela de nove anos. Agora estamos aqui na central de flagrantes para que seja lavrado o procedimento e ficar na mão da justiça. O Operação de Risco volta no próximo sábado, logo após o Rede TV News. Fique agora com o programa Mega Senha, do meu amigo Marcelo de Carvalho. Boa noite. Fique agora com o programa Mega Senha, do meu amigo Marcelo de Carvalho. Fique agora com o programa Mega Senha, do meu amigo Marcelo de Carvalho. Fique agora com o programa Mega Senha, do meu amigo Marcelo de Carvalho. Fique agora com o programa Mega Senha, do meu amigo Marcelo de Carvalho. Fique agora com o programa Mega Senha, do meu amigo Marcelo de Carvalho.